C.H.S.C. Produções Canal Toca Todo, Exige C.H.S.C. Alô rapaziada da Zona Norte, alô rapaziada do Barracão, essa é a mais parcial do Grupo Recomeço. C.H.S.C. 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 C.H.S. C.H.S. C.H.S.C. C.H.S.C. C.H.S. 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 Samba, tem mil de um, vem nessa que tem. Samba, tem mil de um, vem nessa que tem. Samba, Samba. Canal toca todo Recife. Ela é que toca pra comemorar, ela é que faz a princesa sorrir, viaja até a sua ilha. Marco Menezes, grande vereador, eu tô seguro pra serenizar, a vaga vaga vive por um fim. Meus amigos, eu falo do Samba, a voz que encanta o cantar do país. Ele é sempre motivo, é causa, é efeito, é quadro, é gi. Ele é a caça, sabe, acorda, transborda também, pois é o juiz. E aquele que pensa o mal dele, ou fala que ele é a pena raiz. É mentira, é conversa, piada, mulher mal amada, cachego feliz. E eu sou todo mundo que precisa, não. O meu Deus faz pra eu descartar, é verdadeiro, é verdadeiro. Ele é o que faz a delirar, quem tem cabeça, tira o chapéu. Ele é um bom, faz nada mais se viu. Meus amigos, eu falo do Samba, a voz que encanta e a voz do Brasil. Ele é sempre motivo, é causa, é efeito, é quadro, é gi. Ele é a caça, sabe, acorda, transborda também, pois é réu e juiz. E aquele que pensa o mal dele, ou fala que ele é a pena raiz. É mentira, é conversa, piada, mulher mal amada, cachego feliz. Ela não gostou quando precisa, não. Ela é que fala que é o outro espetá. Ele tem de tudo, também é ganel. Ele é o que faz a delirar. Ele tem cabeça, tira o chapéu. Ele é um povo, não sabe se viu. Meus amigos, eu falo do Samba, a voz que encanta e a voz do Brasil. Ele tem cabeça, tira o chapéu. Lá, 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 lá. Alô Elias, Grupo Terra na área. A presente. Canal Toca Todo Recife Hoje o couro vai comer Essa noite vai viver Quando o bandeiro tocar, e no terreiro o sambar Chegou a hora de eu deixar você Eu só volto de manhã, carregando meu tantão Cheio de amor pra te dar, eu só não quero brigar Você precisa me compreender O meu samba é coração, ele que me deu a mão Secou o prato, samba que me fez um vencedor Eu não vivo sem vocês, somos um, nós somos seis Eu e você, e o samba Amanhã é o Samba na Associação Samba Norte Hoje o coro vai comer Quando o bandeiro tocar, e no terreiro o sambar Chegou a hora de eu deixar você Eu só volto de manhã, carregando meu tantão Cheio de amor pra te dar, eu só não quero brigar Você precisa me compreender O meu samba é coração, ele que me deu a mão Secou o prato, samba que me fez um vencedor Eu não vivo sem vocês, somos um, nós somos seis Eu e você, e o samba que me fez um vencedor Eu não vivo sem vocês, somos um, nós somos seis Eu e você, e o samba Eee, hoje o coro vai comer Hoje o coro vai comer E vocês vão ver Eee, hoje o coro vai comer Hoje o coro vai Hoje o coro, Robson vai comer Eee, hoje o coro vai comer Hoje o coro vai comer E vocês vão ver Eee, hoje o coro vai comer Jajão O brilho do seu olhar Lembra as estrelas no céu Mas o velho de nuvens que passeia sobre a lua Tá olhando a lua Pés quente Teu colo zoa E produz o mim em sua flor Sinto as suas pernas Sinto as suas pernas E viajo como um pássaro Embriagado pelo nectal Do seu calor E viajo como um pássaro Embriagado pelo nectal Do seu calor O brilho do seu olhar Lembra as estrelas no céu És o velho de nuvens que passeia sobre a lua Tá olhando a lua És quente Teu colo zoa E produz o mim em sua flor Sinto as suas pernas Sinto as suas pernas E viajo como um pássaro Embriagado pelo nectal E viajo como um pássaro Embriagado pelo nectal Do Seu calor E viajo como um pássaro Embriagado pelo nectal Do seu calor Canal Toca Todo Recife Todas as belezas e jareiras dos cantos da vida E ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando o sonho se torna esperança perdida E alguém deixa o morrer e nem mesmo tentar Minha beleza encontro o samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Tá frugatizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Quanto a noite de tristeza ele me consola Tenho como testemunha minha viola Mas se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Sem a cadência do samba não posso ficar Todas as belezas e jareiras dos cantos da vida E ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando o sonho se torna esperança perdida Se alguém deixa o morrer e nem mesmo tentar Minha beleza encontro o samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Tá frugatizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba O samba é a corda, eu sou a caçamba O samba é a corda, eu sou a caçamba O samba é a corda, eu sou a caçamba O canal toca todo o samba Vou cantar, vou cantar Enquanto a voz deixar Você verá Que o mal deitão vai se juntar no couro e me ajudar E quando o mal chegar Você verá Opa! E o mal deitão cantando junto o mal expanda E a canção vai se perder Do ar E o recado vai ficar Solto pelo ar Solto pelo ar Pra quem quiser pensar É o passado voltando É o presente acabando É o futuro no meu olhar Vou cantar Vou cantar Canto, canto Canto pra ninguém chorar Vou cantar Canto, canto Enquanto eu puder cantar Canto, canto Canto, canto Enquanto a voz deixar Você verá Que o mal deitão vai se juntar no couro e me ajudar E quando o mal chegar Você verá Que o mal deitão cantando junto o mal expanda E a canção vai se perder Do ar E o recado vai ficar Solto pelo ar Pra quem quiser pensar É o passado voltando É o presente acabando É o futuro no meu olhar Vou cantar Canto, canto Canto pra ninguém chorar Vou cantar Canto, canto Enquanto eu puder cantar Canto, canto Canto pra ninguém chorar Canto, canto Enquanto eu puder cantar Canal Toca todo Recife Alô, Palominha 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 Tua paz, tua vida Não se esqueça da grande paixão que eu sinto por você Eu tenho um mundo pra te dar Não dá pra você perceber que não tem mais motivos pra gente brigar O dia pode escurecer, a noite pode clarear Não vou esconder que eu nasci pra te amar Paixão que eu sinto por você Eu tenho um mundo pra te dar Não dá pra você perceber que não tem mais motivo pra gente brigar O dia pode escurecer, a noite pode clarear O sol pode até se esconder Eu não vou esconder que eu nasci pra te amar Paixão que brigar Chega de tanto sofrer Me diga como é possível me ver Júnior! Me diga, se eu preciso vencer Faz, diga pra gente acertar Diga pra gente vencer Diga pra gente se amar Diga pra gente se ver Diga que eu sou teu amor, teu calor, tua paz, tua vida Não se esqueça da grande paixão que eu sinto por você Eu tenho um mundo pra te dar Não dá pra você perceber que não tem mais motivo pra gente brigar O dia pode escurecer, a noite pode clarear O sol pode até se esconder O sol pode até se esconder, eu não vou esconder que eu nasci pra te amar Paixão que eu sinto por você Eu tenho um mundo pra te dar Não dá pra você perceber que não tem mais motivo pra gente brigar O dia pode escurecer, a noite pode clarear O sol pode até se esconder, eu não vou esconder que eu nasci pra te amar Cadê Pedro? Menzer amor de amigai Quando que foi, dire mundo já vingai Quando que foi, dire mundo já vingai Tá vendo você pode ser beijar Mas vem que se gelou Onde é que tá Quando é que nem se viu Quando é que eu ando que tá com ansiedade A dama diz que o mundo quase acaba quando Nova de amor, só Pereira sabe dar Que ainda tem mulher jogando fora, que foi beta pra guardar Parece que o perigo tá na cama dela, entrei na moça e vou ter que gravitar E pode ser feliz alguém que vive pra sonhar Cadê Pereira, mulher, fica aí Cadê, 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 cadê ela que ninguém viu Cadê, Pereira, mulher, fica aí Cadê que foi Pereira, mulher, fica aí Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê A dama diz que o mundo quase acaba quando Nova de amor, só Pereira sabe dar Que ainda tem mulher jogando fora, que foi beta pra guardar Parece que o perigo tá na cama dela, entrei na moça e vou ter que gravitar E pode ser feliz alguém que vive pra sonhar Cadê Pereira, mulher, fica aí Cadê, 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 cadê Cadê, Pedro? Onde é que foi, Pedro? Onde é que foi, Pedro? Padabadubá, 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 padabadubá O canal toca a dor do Recife Onde o que deu, minha vida Problema meu, troca para escurajar Ah, esse mundo é tão pequeno Eu sou seu pior veneno Vigino que nem se importa com a dor Quero entender de amor Quando a que pode, recebe, me dá Quando a que pode, recebe, me dá Uma, uma só grande mulher Uma, pra deitar depois de pé Nenhuma, foi melhor do que você Nenhuma, teve todo esse poder Se acender e me fazer tão feliz E o que é que Paris? Quem é bem curajar? Saí, foi a samba, elas ouvem no fim do lado Meu, minha vida Onde o que deu, minha vida Esse mundo é tão pequeno Eu sou seu pior veneno Vigino que nem se importa com a dor Quero entender de amor Quero entender de amor Quero entender de amor Se acender e me fazer tão feliz Se o que é que Paris? Tem a ver virajar Só em cunho, sua bela Soube, não quis perdoar Que Deus Já empunhou, sua bela Que Deus Já empunhou, sua bela Soube, não quis perdoar Ah, eu vivia Eu vivia Isolado do mundo O canal toca todo o Recife Eu fui vagabundo Sem ter o amor Hoje em dia Eu me regererei Do chefe de família Da mulher que afeira Eu vivia Eu vivia Isolado do mundo Quando eu era vagabundo Sem ter o amor Hoje em dia Eu me regererei Do chefe de família Da mulher que afeira Linda, 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 linda Linda como querubi É pão rosa, serosa e vartosa Rosa do meu jardim Sinto vores na bordela Gente humilde, gente pobre Entrada o samba nas veias O samba de gente nobre Ah, eu vivia Eu vivia Isolado do mundo Alô, Beto! Quando eu era vagabundo Sem ter o amor Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Eu me regererei Eu me regererei Sou um chefe de família Da mulher que afeira Mas ela não sabe, não sabe Culpar de o que perdeu Um amor sincero e puro De um escuro igual ao meu Se ela soubesse Que o peito padece Não há solidão Não me negava Seis beijos E me dava o seu perdão Eu quis te dar Eu quis te dar Um grande amor Mas você não Se acostumou Com a vida de rolar O que você quer É bate-a Vai 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 bate-a Agora Não precisa se preocupar Se passarmos da hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir, quem tão pouco implora Você tem a mania de hidrologia, só quer vadiar Você vai pra folia, sentar numa fria, não bebe pouco Vai vadiar Vai vadiar, 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 vai vadiar Você gosta da orgia, da dor de brudia, não pode morrer Bebe outra fantasia, não vai se acostumar Eu errei quando tenta te dar um lar Você gosta de um sereno, meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar a alegria, fazer moradia na luz do luar Vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Alô Brasília, salve! Alô Brasília, salve! Nós amamos você, menino, alegras a luz e bate, faz a saudade do seu jeito, seu barulho! Surião! 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 A lembração dos empates, que nos faz a saudade do seu jeito, seu barulho! Surião! 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 Que ela tá de olho, cuidado, que ela tá de olho, cuidado, que ela tá de olho, cuidado, que ela tá de olho Achei eu era em casa, pegou o celular e viu a chamada que tinha cobrado E não hesitou, ligou pra confirmar, naquele momento eu não pude evitar Os meus argumentos não a convenceu, caí do cavalo, foi vacilo meu Vou pular a seco, sapato e cachorro, o arame papado que ela colocou Quando eu me acordo e vou me banhar, ela se levanta pra me provocar Quando eu pergunto, cadê o café? Ela me responde, não fiz o que é Só lavo, não passo, nem vou cozinhar, ela fica com fome, tu vai me pagar É só a encrenca que eu fui me meter, peitado de ouro, ela quer me ver, cuidado, cuidado Que ela tá de olho, cuidado, que ela tá de olho Coitado, que ela tá de olho, cuidado, que ela tá de olho Chegou o pagode pra mim te vestir, a preta é crente, mas diz que é ruim E vou ao trabalho, demora chegar, 90% a cobrar Dança é a encrenca que eu fui arrumar, a preta se cair, me deixa respirar Falando o otário, aprende a pular, aprende cuidado com seu celular A preta é ciumenta demais Ela de contra o bicho vai pegar Não pense que a preta vai aliviar Ela tá de olho, cuidado pra não vacilar A preta é ciumenta demais Se ela de contra o bicho vai pegar Não pense que a preta vai aliviar Ela tá de olho, cuidado pra não vacilar Cuidado, cuidado, que ela tá de olho 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 Se vou ao pagode pra mim te vestir, a preta é crente, mas diz que é ruim Levou o trabalho, demora chegar Só tentou noventa pro chefe a cobrar Lança a encrenca que eu fui arrumar A preta se cá me deixa respirar Malandro, otário, aprenda a pular A cerca é cuidado do teu celular A preta é ciumenta demais Nela se contra o bicho vai pegar Não pense que a preta vai aliviar Que ela tá de olho, cuidado pra não vacilar A preta é ciumenta demais A minha também Se ela te contra o bicho vai pegar Não pense que a preta vai aliviar Ela tá de olho, cuidado pra não vacilar Ela tá de olho, cuidado pra não vacilar Ela tá de olho, cuidado pra não vacilar Canal Toca Todo Recife Banda vai quebrar Banda vai mexer Quem sabe samba, samba pra valer Soltou o samba É bom mesmo! Banda vai quebrar Banda vai mexer Quem sabe samba, samba pra valer Soltou o samba Meu samba transmite a alegria Tirando a tristeza do nosso viver Não importa se é noite ou se é dia Quando ele chega, volta pra beber Menino velho ou criança Sempre a dança não quer mais parar O morro não paga a esquina O samba é de prima em qualquer lugar O samba é paz O samba é paz O samba é luz O samba é luz O samba é paz O samba é paz O samba é luz O samba é luz O samba me conduz Banda vai quebrar Banda vai mexer Quem sabe samba, samba pra valer Soltou o samba Banda vai quebrar Banda vai mexer Quem sabe samba, samba pra valer Meu samba tem uma pureza diária, beleza e um descredor O samba traçou todo o destino, foi um dom divino que Deus enviou No palco se toca, se canta, o encanto, o povo se vem aplaudir Na religião é meu samba, por isso eu rezo antes de subir O samba é paz, o samba é luz, o samba é luz O samba é paz, o samba é luz, o samba me conduz Bota pra quebrar, bota pra mexer, quem sabe samba, samba pra valer, sou do samba Bota pra quebrar, bota pra mexer, quem sabe samba, samba pra valer, sou do samba Meu samba tem uma pureza diária, beleza e um descredor O samba traçou todo o destino, foi um dom divino que Deus enviou No palco se toca, se canta, o encanto, o povo se vem aplaudir Na religião é meu samba, por isso eu rezo antes de subir O samba é paz, o samba é luz, o samba é luz O samba me conduz Bota pra quebrar, bota pra mexer, quem sabe samba, samba pra valer, sou do samba Bota pra quebrar, bota pra mexer, quem sabe samba, samba pra valer, sou do samba Zaza Zaza COMPANIA 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 C했던 Canal Toca Todo Recife Alogênio do Coque Quilombola, guerreiro, brigão Sou negro sim Sou negro sim Mas não sou pajoão Mas não sou pajoão Sigo na luta até o fim Sou cabano, quilombola, guerreiro, brigão Meus irmãos, minhas irmãs, quero ver bem Mais tarde sem dizer amém Sem se covar a ninguém Gente bonita pra mim É aquilo que sabe como Dizer não também Sou negro sim Sou negro sim Mas não sou pajoão Sigo na luta até o fim Sou cabano, quilombola, guerreiro, brigão Sou negro sim Alô Luciano Totó Mas não sou pajoão Sigo na luta até o fim Sou cabano, quilombola, guerreiro, brigão Meus irmãos, minhas irmãs, quero ver bem Mais tarde sem dizer amém Sem se covar a ninguém Gente bonita pra mim É aquilo que sabe como É aquilo que sabe como Dizer não também Sou cabano, quilombola, guerreiro, brigão Sou negro sim Mas não sou pajoão Sigo na luta até o fim Sou cabano, quilombola, guerreiro, brigão Sou negro sim Mas não sou pajoão Sigo na luta até o fim Sou cabano, quilombola, guerreiro, brigão Sou cabano, quilombola, guerreiro, brigão Serra, ganha-se, serra, cura do sonho Galão toca Se mandarem me chamar eu vou Sou brasileiro, sou da zona, vou Sou do sul, sou do nordeste, chico Arraba da peste, sou valente, eu sou pai Leva a vida hoje, tudo que for Alegria, rezo, choro e dor Eu sou branco, eu sou negro, viro, mudo, pelo avesso, tenho os pernos, eu sou sonhador Vou pro acessão do santo prato, e saio da igreja entre os paris Sobre a proteção dos sete mares, peço a gêmea e o babala Piano, pandeiro ou viola, vai rock e samba, nem na bola Tanto faz caixa, sou boca-cola, se mandarem me chamar eu vou Se mandarem me chamar eu vou Sou brasileiro, sou da zona, vou Sou do sul, sou do nordeste, chico Arraba da peste, sou valente, eu sou pai Leva a vida hoje, tudo que for Alegria, rezo, choro e dor Eu sou branco, eu sou negro, viro, mudo, pelo avesso, tenho os pernos, eu sou sonhador Olha a cozinha Vou pro acessão do santo padre, saio da igreja entre os paris Sobre a proteção dos sete mares, peço a gêmea e o babala Piano, pandeiro ou viola, vai rock e samba, nem na bola Tanto faz caixa, sou coca-cola, se mandarem me chamar eu vou Se mandarem me chamar eu vou Sou brasileiro, sou da zona, vou Sou do sul, sou do nordeste, chico Arraba da peste, sou valente, sou do nordeste Leva a vida hoje, tudo que for Alegria, rezo, choro e dor Eu sou branco, eu sou negro, viro, mudo, pelo avesso, tenho os pernos, eu sou sonhador Alonso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bem, irmãozinho Bem, irmãozinho Do rock Diz aí Vira o mais novo do grupo Recomeço Contato para show do Grupo Recomeço Pegue o celular e anote aí 8891 4445 Falar com o Edson É a minha pessoa Canal Toca Todo Recife Um abraço para as meninas do Capanga Val e Juliette Beleza Alô, Du Alex Vai Agora que vem o filho mais novo Diego Vou chegar E a minha filha dançar Vai É a minha filha dançar Alô Alex, a rapaziada de prazeres, tá marcando presença, já já, sargento Virense, alô sargento Virense Alô Alex, a rapaziada de prazeres, tá marcando presença, já já, sargento Virense Alô Alex, a rapaziada de prazeres, tá marcando presença, já, sargento Virense Alô Davi, espaço aberto Valeu rapaziada, e até a próxima, se Deus te permitir, Grupo Recompensos Uma bateria cinquenta Canal Toca Todo Recife Tchau!